Oh morena bonita Oh morena bonita Oh morena bonita Como é que se namora Põe o lencinho no bolso Fecha a pontinha de fora Oh morena bonita Como é que se namora Põe o lencinho no bolso Fecha a pontinha de fora Tramba, tramba, trambolê Tramba, tramba, trambolê Oh morena bonita Como é que se cozinha Põe a panela no fogo Vai conversar com a vizinha Oh morena bonita Onde é que você mora Moro na praia formosa Digo adeus vou embora Tramba, tramba, trambolê Tramba, trambolê Pisa na panada Praia Tchau, tchau. Tchau.